Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao canal Dicionário de Plugins e hoje continuando nossa série da CLA, vamos trazer esse plugin aqui que é para trabalhar a bateria então não se esquece de se inscrever no canal, já agradeça aquele like, ativa os sininhos para não perder nossos conteúdos e bora para o vídeo se você assistiu o vídeo passado do CLA Bass, esse plugin aqui não vai ser muito difícil de entender aqui nós temos a entrada e a saída, aqui temos aquele famoso LED que é o LED de orientação para você saber se está suficientemente entrando o áudio dentro do seu plugin para ele ser processado e aqui nós temos uma novidade, que é o que? que você pode selecionar se você quer o kick, snare, tones, overheads, room e call bell esse overheads aqui, se você tiver como eu estou agora, com um sample que tem toda a bateria então é ideal que você trabalhe com essa opção aqui porque os overheads, eles são para você trabalhar a bateria toda ele funciona se fosse uma gravação de estúdio, digamos assim seria uma utilização de dois microfones de ambiência para pegar a bateria toda então como o nosso loop aqui é de uma bateria toda, vamos usar nessa função mas dependendo qual periférico da bateria você esteja usando, você vai escolher aqui aqui não muda muito do outro plugin, você vai ter o controle dos graves, dos agudos você vai ter uma compreensão aqui, e aqui o reverb e o gate é um plugin multiuso, ajuda às vezes você no controle de processamento porque em vez de você ter lá um equalizador, um compressor, um reverb, um gate aqui você acumula todas essas funções dentro do plugin então aqui vamos desligar essas funções só para a gente ouvir os efeitos separados e vamos lá e vamos lá Música Uma decisão bem violenta Comprime mesmo com bastante força Música 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 Vamos colocar um preset Vamos ver se a gente acha um preset Com todo mundo aqui Vamos ver como fica Música 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 Quando se usa esse plugin Então acredito que é isso Não há muita coisa mais A se falar do plugin Agradeço a você que chegou até aqui Um abraço E até o próximo vídeo Música 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 Música